Dá uma olhada agora nesse outro flagrante que nós recebemos, tem um vídeo que mostra uma criança dirigindo um bug pelas ruas. Olha lá, uma criancinha apenas. Tá acompanhada de um adulto, só que isso é perigoso. Uma criança não tem que dirigir um bug no meio do trânsito. Não é irresponsabilidade do adulto? É o pai da criança, será? Vamos ver. O flagrante impressiona. Um menino que aparenta ter no máximo 12 anos de idade dirige um veículo pequeno pelas ruas. Apesar de estar acompanhado de um adulto, não deixa de ser arriscado e proibido. De acordo com especialistas, esse veículo não está na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que classifica os carros que podem ou não trafegar em via pública. Neste caso, não cabe multa, apenas apreensão. O problema maior é quanto à segurança da criança. O especialista explica que qualquer representante de órgãos de trânsito pode fazer o encaminhamento do adulto responsável à delegacia de atendimento à criança e ao adolescente. É uma questão de segurança pública e ele vai ser recolhido, no caso, pode ser recolhido por uma autoridade de trânsito, pode ser recolhido por uma autoridade policial, para que sejam feitos os procedimentos à luz de legislações específicas, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, e haja visto que esta criança foi colocada em risco. E aí há de que se analisar pela autoridade policial a questão do responsável por esta criança. Lombardi, vamos lá, nós vamos investigar também, eu acho um absurdo uma coisa dessas. Ah, mas é o meu filho, eu estou ali do lado, é um absurdo do mesmo jeito, você não está respeitando as regras de trânsito, está colocando em risco a vida de um menor, é uma coisa imbecil, idiota. Às vezes eu sou radical no meu depoimento, aqui na minha opinião, mas, poxa, não tem que fazer isso. Se passa uma criança ali na frente, né, uma senhora... Está colocando em risco a criança que está dirigindo e as pessoas estão na boa. É uma estupidez sem tamanho, né, tudo em nome da diversão, o que é isso?